Fala galera, tudo certo? Bem-vindos de volta a Momba Azul. Hoje vamos estar adquirindo aí dois novos veículos aqui, mano. Deixa eu ligar o gerador aqui, que ainda não instalaram minha rede elétrica, né cara? Já fiz o pedido, mas ainda nada. Bom, uma coisa que eu vou fazer aqui é montar o bug, né mano? Acho que já estamos com todas as peças aqui, ó. Deixa eu ver um negócio aqui do bug, né? A parte do motor e a parte de direção, que eu acho que já estão aqui, né cara? Eu trouxe lá da cabana. Beleza, só colocar aqui, vamos pegar a outra parte. É isso, tá montado. Mas parece que tava enferrujado, cara. E vamos testar aqui, né cara? Deixa eu dar uma olhada primeiro aqui, né? Vamos ver se tem gasolina. Vamos abastecer então aqui o nosso bug. E depois a gente tem que ir pra cidade comprar outra coisa pra buscar o carro lá no ferro velho, mano. Vou colocar esse restinho aqui. Já dá pelo menos pra dar uma partida, né? Pra testar o bug aí pra ver se ele tá funcionando. Beleza, onde é que... Onde é que liga isso aqui? Olha! Caraca! Rapaz! Eita, nós! Que violência é essa, cara? O louco, sai até fogo do escapamento. Caraca! Quantas marchas eu tenho? Olha! Meu amigo, esse bug aqui é muito cabuloso. Rapaz, segura! Segura que o menino é bravo, ó! Caraca, parece que ele anda mais que a BMW. Nossa, é muito rápido. Olha! Ai, socorro! Ainda bem que a gente não morre aqui, né? Que a mesma facilidade do que no MyCellar Car. Rapaz! Olha só! É muito bravo! E voa! E voa! Ó, a desvantagem é que não tem espaço pra gente carregar nada, né? Ele é bom pra... Ele só é bom aí se a gente precisar fazer um corre rápido aí. Buscar alguma coisinha pequena. Caraca, véi! Você tá maluco! O bicho é muito cabuloso. Deixa eu ver aqui, cara. Vou dar uma... Vou jogar uma corzinha nele, pra ele não ficar muito branco. Vou jogar na estrutura dele aqui, ó. Um azul. Ih, acabou. Eu acho que eu tenho mais uma outra tinta azul aqui, né? Beleza! Vou terminar aqui a pintura. É, dá pra pintar outras partes aqui, né? Se eu não me engano. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Temos que ir lá... Ixi, eu tenho que aguar primeiro as minhas plantas aqui. A gente vai lá na cidade comprar... Um outro negócio que é tipo um... Pra guinchar veículo, né? Acho que é... Dolly alguma coisa lá, não lembro o nome. Pra gente poder transportar outros carros aí mais facilmente, né? Apagar essa luz aqui, pra não ficar gastando muito do... Do gerador. Tá na quantidade boa ainda. Vamos lá pra cidade. Comprar uma parada lá. Não lembro se eu tenho um barril de maple pra levar, cara. Eu não vou mexer com o barril hoje não. Porque a gente tem que ir lá no ferro velho lá. Tem que pegar muita estrada de terra aí. E os barril vão ficar caindo aí. Deixa pra outro dia. Mas até a gente ver a questão dos barril aí. Vamos buscar outro carro lá. Eu quero dar uma mexidinha nele também, né, cara? Dar um rolezinho com os carros diferenciados aí. Deixar ele pronto pra quando a gente liberar a pista de corrida, a gente poder ir lá competir com ele lá no campeonato de demolição de carro, né? Gostei do caminhonete verde escuro, hein? Combinou com ela um pouco. A parada que a gente tem que comprar aqui. Deixa eu ver quanto que custa. 2,700, né, mano? É, eu vou ter que comprar, cara. Beleza. Não é tão caro assim, não. Esse dinheiro a gente recupera rápido. Opa. Vambora. Engatar isso aqui. Aproveitar que eu já tô aqui e vou passar ali no... Passar ali no posto, né, cara? Dar um alô pra galera ali, que a gente tá quase chegando no nível máximo de amizade com eles. Pra gente poder dar... Sequência aí na história do jogo, né, mano? É isso. É isso. Tem que encher também, né, o galão de combustível, né, cara? Bem lembrado. Se tudo der certo, lá pra sexta-feira, nossa instalação elétrica deve chegar lá na nossa casa. Beleza, vamos guardar aqui. Dar uma alô pros... Pros mano ali. E aí? Ah, eu cheguei no máximo já com o carinha aqui. Já posso abastecer qualquer dia, qualquer horário. E esse aqui ainda falta um pouco, né, mas tá de boa. Não precisa de nada aqui, né, por enquanto. Vamos lá então no ferro velho, né, velho. Buscar o outro carro nosso lá. Já estamos com combustível também, né, se precisar colocar um pouco de gasolina nele. E eu acho que eu vou dar uma fuçada lá, ver se eu acho... Alguns radios também lá, né, cara. Pra gente poder vender aí, quando a gente vinha à noite com o carro aí pra cidade. O que foi que aconteceu aqui? Caraca, fiquei enroscado ali. Beleza, chegamos. Onde é que eu deixei o carro? Tá lá. Oita! Chegamos driftando aqui, velho. Esse pneu desse caminhonete é muito liso pra terra, cara. Derrapa muito fácil, mano. Deus do meu. Vou deixar mais ou menos estacionado aqui pra ficar mais fácil pra gente sair depois, né. Vou deixar a chave ligada aí pro... Pro somzinho ficar rolando. Como é que funciona isso aqui agora? Open. Ah! Beleza, abri. Agora é só vim com o carro ali, né. Vamos ver se tem gasolina nessa tranqueira aqui. Ele já tá meio detonadinho, né, cara. Mas a gente tem umas paradas lá pra desamassar ele. Foi até bom que a gente comprou lá o negócio pra... Pra tirar ferrugem. Todo enferrujado. Todo batido. Não abre nem a porta isso aqui, né, cara. Só tem que entrar... Tem que entrar por dentro aqui, né. Beleza. Tá, tem gasolina, mano. Nossa, que estranho. Freedman puxado também, né. Ah, agora sim. Opa. Pra prender aqui. Melhor ir um pouquinho mais pra frente, né, mano. Ih, rapaz. Cão maple aqui no chão. O bebê já tava com sede mesmo. Agora foi, né. Opa. Opa. Foi até demais. Foi até demais. Foi até demais. Volta. 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 Ai, ai. É, de certa forma até que dá pra levar. Não era bem isso que eu queria. Mas deu certo. De todo jeito. Meu Deus, véi. Deixa eu ver se... É, tem uns pneu véi aqui, mano. Isso aqui eu não tô afim de levar não, hein, cara. Dá uma desmolhada aqui pra ver se não ficou nada pra trás. Isso aqui parece uma caravana, né, cara. Que carrinho estranho, cara. Mais dois aqui no porta-malas, ó. Deixa eu ver se consigo encaixar esse negócio direito aqui. Porque tá errado, né, cara. Vai dar trabalho isso aqui pra gente depois, mano. Tenho certeza. Ih, rapaz. Acendi um sem querer aqui. É. Ficou preso aí, mano. Eu vou tentar levar assim mesmo, cara. Não sei o que eu vou ter que fazer, mano. Tenho que pegar um guincho aqui, ó. Puxar ele daqui, cara. Pois é. Tá vindo junto essa carniça, cara. Ai, meu Deus. É, pelo que eu tô vendo, não vai ter jeito não. Vou ter que bater aí com a caminhonete aí pra ver se derruba, cara. Acho que é a única solução que eu tô vendo aqui. Vou pegar um embalo aqui, né, mano. É só o que resta, cara. Fizemos merda já. Beleza, conseguimos. Vamos engatar o bagulho aqui de novo. Beleza. Beleza, vamos puxar o freio de mão aqui. E agora? Como é que a gente vai pra travar isso aqui? Primeiro fecha a rampa. Depois vem aqui na frente. Beleza. A gente pode desligar, né? Desligar e soltar o freio de mão. Deu trabalho, hein? Vamos arrastar esses rádios aqui. E vambora devagarzinho, né, cara? Pros rádios não caírem. Vamos guinchar um carro também. Esse Paranáue aí podia ser um pouco mais fácil de usar, né? Mas... Funcionando, tá bom, vai. Depois a gente tem que trazer aquelas peças velhas, né? Da BM e até os parafusos também, né? E vender aqui, ó. Nessa caçamba aí. Pra vender e tirar um troquinho aí. Vambora então, né, cara? Vamos meio de boa. Quer saber? Eu vou ligar o... Tração 4x4 aqui, cara. Pra ver se ela derrapa um pouco menos. Tô afim de capotar aqui guinchando um carro, não. Ao invés de ser um carro preso, a gente vai ter dois, né? É, 4x4 ela vai bem, ó. Vai estrar de terra. Mano do céu. Que viagem. Nossa, cara. Perdemos todos os rádios no caminho. Depois eu tenho que voltar pra buscar. Pô, não, 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 não. Era a luz que eu queria acender. Bom, vamos tirar esse aqui, né? Que só por Deus, que negocinho ruim, cara. Não, não, não vai embora, não. Vamos guardar esse treco aqui dentro. Depois a gente mexe nele. Dia 9h30, cara. Temos que produzir um pouquinho, senão amanhã o... Senão amanhã a nossa produção vai ficar parada, né, cara? Isso aí é prejuízo, né, bicho? Como é que tá aqui o... Ah, tá de boa. Vamos dar uma trabalhada aí. Depois a gente volta pra mexer nesse... Nesse carro aí, bicho. Que agora já tá tarde. Não dá pra fazer muita coisa, não. Bom, deixa eu completar aqui, né, o gerador. Vamos ver se vai sobrar um pouco de gasolina aqui. Não sei como é que tá o combustível desse carro aqui, ó. Acho que é o tanque dele, velho. É aqui, né, mano? Vamos abastecer um pouco esse carro aqui. Pra gente poder mexer nele também, né? Deve tá vazio. Oh, cheio. Tá cheio. Caraca, veio com o tanque cheio. Apesar de que, pelo que eu tô vendo ali, o tanque dele é bem pequeno, né? Deve ser do tamanho desse galão aqui, né? Vamos pegar umas paradas aqui e ver se a gente vai precisar de mais depois, né? É, só tinha... Dois, né? Tem que comprar mais, então. Tem que comprar mais... Mais dois, no caso, né? Vamos ver se ele tira um amassado desse carro aqui. Ah, tá sumindo sim. Bem devagarzinho, mas tá sumindo. Beleza. Deixa eu mandar um branco aqui e ver como é que vai ficar esse roxo. Se ele vai clarear. Vai clarear. É, acabou. Tá de boa. Vamos reciclar aqui, né, mano? Deixa eu ver que cores que sobrou pra gente. Que tem verde. A gente tem um... Isso aqui é um amarelo? Que cor que é isso aqui? Deixa eu ver. É um amarelo, né? Ele tá no máximo. Vamos dar uma escurecida nesse amarelo aqui agora. Ah, essa parte branca aqui dá pra pintar, né? Olha só. Com cinza, né? Oh, da hora. Gostei. Gostei. E aqui... Bom, deixa eu... Vamos... Vamos com ele mesmo lá na cabana que eu tô produzindo lá. Gostei, ficou quase um dourado, né? Esse aqui derrapa, hein? Derrapa muito. É, esse carro aqui não é pra andar na terra, não. Bem ruim pra andar na terra. Beleza, deixa eu ir. Vamos ver como é que tá as coisas aqui. Vamos pegar uma lenha, mandar pra dentro aqui. Nossa, tava quase apagando. É, vou colocar mais uma. Já dá pra encher mais um barril. Tamo com os quatro cheios. Os outros tão lá, né, cara? Que a gente não buscou hoje. Mas pra hoje dá, né? Nossa, tá lotado. Eu vou produzir mais um pouco aqui de maple. Só pra não ficar cheio, né? Pra não parar de produzir ali. Mais tarde a gente vai lá pra cidade de caminhonete. Lá buscar os outros barril, né? Vamos precisar. Mas tá aí, ó. Mais um carrinho. Mais um não, né? Mais dois, né? Esse aqui que é de demolição lá, né? De corrida. E o bug também, que ele é bom pra explorar o mapa, né? Tem umas montanhas aí que eu acho que só dá pra subir com ele. Não sei se a gente vai encontrar alguma coisa lá em cima, mas vamos explorar um mapa com ele, véi. Com certeza. Trabalhar mais um pouco aqui. Depois a gente vai lá pra cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.